Quer dizer, a pessoa ficava inútil, até muitos ficaram mal por causa disso. Então aí, a partir daí, começamos a dizer, vale a pena com o dialista, vale a pena com o dialista. Ah, é por quê? Porque ele batia por uma razão, ele batia no espermatório, do que isto ali? Ah, vocês preferem o espermatório? Sim, senhora, preferimos. Então, afirmamos como seu rigor. Ei, vamos lá deixar esta forma, bater as pessoas. Em público, numa mesa, deitadinho ali. Numa reunião, chamava toda a gente, este aqui tem ideias colonialistas. Não deixa o filho dele vir à reunião. E ele também nunca vê a reunião. Vamos lá procurar saber o que ele é. Ah, eu não sou nada, eu não sou... Os sambicanos, por que ele não quer vir nas reuniões, está falado? O que é que merece este? Dá xampouro! Todo mundo a gritar. Então pronto. Quanto merece? Dá xampouro! 15! 5! Só a levava ao público, humilhava-se, humilhava-se. Já viu o que é o levar xampouro perante a minha mulher, perante a família, perante os meus filhos? Isso aconteceu. Foram os maiores motivos que a Ferlimo... Aliás, que o socialismo não durou em Moçambique. Durou agora, está só nos donos, não é? Nos membros do partido. Mas aquele que lhe doía esse sistema, hoje não fala da Ferlim. O que é isso? Viviam aqui. Quer dizer, haviam casas em filas. Daqui para lá e daqui para lá, assim excessivamente. E aquela gente viviam aqui, tinham a sua cooperativa. e ali existia como coisa, sede do partido, onde resolviam problemas. Ah, por acaso funcionava bem. Sim, sim, era. É verdade. A revolução veio para aqui livremente? Ah, viviam livremente. E por que é que acabou esta obra? É o tempo. Quando? Quando é que acabou? O ano é que esqueci, mas aquilo para acabar então foi queimado. Vinha o inimigo, queimaram. Quem era o inimigo? Quem foi o inimigo que chegou aqui? Nem sei. Nem sabe. É verdade. Mas por que é que eles queimaram a casa? Nem sei, não sei. Não sabe? Sim, mas vimos assim porque aquilo era uma coisa de repente. Há sempre uma razão, não é? Ou quer roubar, ou quer... Qual era a razão? Não, não, não sei, não sei. Isso não sei. É verdade. O que João Batista me contou é confirmado por este encontro criado pelo acaso. É tão raro encontrar vestígios das aldeias comunais como encontrar testemunhas com vontade de falar no socialismo. É por isso que tomo a estrada de Nacala Velha. Nesta zona fortemente atingida pela guerra, os padres da missão de Moeria mantiveram-se junto da população. Com a ajuda deles, talvez possa encontrar alguém mais disposto a falar sobre este período. Paro no bar Rachede para perguntar o caminho. Encontro aí Francisco, um português originário do Alentejo. A família dele chegou a Moçambique nos anos 20. A maior parte dos parentes estão aqui enterrados. Estou aqui praticamente há 43 anos, desde que nasci, e aqui estou, e aqui estarei. Saí o colono, entrou fora ali. Os amixadores não eram bem formados. Havia uns que eram bons, havia outros que vinham com aquela coisa, que eu sou. Então aí a gente entrava em contradições. Mas isso tem graça, eu entrei na cadeia quatro vezes. Eu fui um campeão, veja só, a primeira vez fiquei uma semana de cadeia, a segunda vez fiquei 15 dias, a terceira vez fiquei 25, a quarta vez já fiquei 45. Eu cheguei da última vez dormir 15 dias com água pelo joelho. Punha uma noite, 15 dias, fiquei 15 dias a dormir com água pelo joelho. Mas isso eu não vou culpar dizer que isto é culpa de quem? Do governo da família. Não é o governo que tem culpa disso, não é o Sissano, o nosso presidente Sissano. Era naquela fase, mesmo se fosse o nosso antigo presidente, o Samora, eram pessoas que ainda não estavam bem preparadas para aquele tipo de trabalho. A partir de 1976, a Renan metrava no país uma guerrilha antimarxista, violenta e sangrenta. Procede a recrutamentos forçados, a raptos de jovens, ataque e massacro às populações fora das aldeias ocupadas pela Frélim. A guerra que chega ao norte do país em 83 atinge sobretudo os civis. Os confrontos militares são poucos. E quando havia o baile, quem tivesse pernas para correr, melhor é que corria. Com a maré vazia, a gente venia aí dentro das lanchas. As embarcações ficavam aqui assim, ancoradas. E quando havia a guerra, a gente ouvia um tiro. Metíamos, por exemplo, tem um barco de fibra que eu tenho, que leva 30 pessoas, 30 ou 40 pessoas. Chegou a entrar 80. E a remar a mão. Levaram o barco, a população entrou lá dentro. Remaram a mão daqui para naquela porta. O próprio administrador que estava aqui foi comigo dentro da embarcação de um dos ataques que ele levou dois tiros num carro. Sr. Rameiro, está muita gente aqui. Será que vamos chegar naquela porta? Olha, Sr. Mexedor, se o senhor não consegue tirar, que é do mexedor, não sou eu que vou dizer a esta gente. Porque se o senhor foge, eu também estou a fugir. Esses também estão com medo. A gente tem que nos ajudar uns aos outros. A guerra veio para todos. Foi um trauma muito grande. Isso é uma coisa que a gente nunca vai se esquecer na totalidade. Foi duro. Foi duro porque está a ver a pessoa que já tinha minimamente a sua palhota dentro da população, a sua casinha, a palhota, com as pequenas coisinhas deles. Perderam tudo. Tem muita gente que perdeu família. Outros ficaram sem perna, ficaram sem braço. Por onde passa o elefante, o capim fica de pé. Com a guerra, a vida de Chico ficou economicamente desfeita. Hoje vive de pequenos pescatos e do que produz na sua machamba. Olha, isto é mais para a fartura da casa, não é mais para vender, não. Tem aqui o rabanete, tem a tomate, tem a couve galego, a couve tronchuda. Alguns lobumos do seu país para matar saudades, e o boletim de voto enviado de Portugal cada vez que há eleições, são as raras coisas que ainda ligam Chico à pátria. Isso traz-lhe uma certa amargura. Isto é milho. Eu já nem sei se vale a pena ser português, talvez ser moçambicano. Não vejo qual é a... Não vejo nenhuma hipótese, nenhuma, em que o próprio governo olha pelos seus filhos, que deixou cá, em África. O filho não se esquece a casa do pai. Só que aqui é o contrário. Na parte, não é? O pai esquece o filho. Prossigo o caminho para a missão de Moeria, a 15 quilómetros daqui. Sei que certos representantes da Igreja Católica desempenharam um papel importante em Moçambique, comunceando as violências da guerra colonial contra as populações civis. O seu testemunho valiu a muitos deles a expulsão do país pela administração portuguesa. Sabendo isso, interroga-me sobre o papel da Igreja Católica, ou pelo menos, sobre a atitude de certos padres durante o período socialista. Dizem-me que o missionário comboiano, o irmão Silvano, que passou o período colonial e da independência na região Macoa, poderá responder às minhas questões. Nacionalizaram tudo, não é? Levaram tudo. Nós nos apanharam e nos levaram fora. Sim, levaram fora. Fomos em um coral, onde estavam as cabras. E nós me dão, se tu queres ficar aqui, é este sítio aqui. Se você quer, senão vá-te embora. Ele queria expulsar todos os missionários, não é? Naquela altura. O pior era, não era tanto esta situação, o pior era que não podíamos falar com o povo. Não podíamos estar com o povo. E o povo nos dizia, escondida, não podíamos falar abertamente com a gente, assim, não podíamos. Porque era apanhado aquele que falava. Tu falaste com o padre, por quê? O que é esta coisa? Era castigado, era abatido. A gente nos dizia assim, senhor padre, não fugirem, porque não somos matados como mosquitos, ou como galinha. Não fugirem, pelo menos estás aqui, estás aqui conosco. Por isso, nós todos optamos, no tempo da guerra, seja o que for, ficarem. Agora, para ter contato com a gente, criava coelhos. Cada mês tinha sempre 60, 50, 60 coelhos, não é? E agora, o que é que dizia? Olha, o seu mestrado pedia licença, passei fora, licença, e dizia, este aqui, e vou levar a aldeia tale, aldeia tale. E agora, como vai? Como estás? Nós, quando vimos certas injustiças, não é? Massacres, etc., levantamos a voz, porque aí não se podia ficar calado, ver as coisas e... Não, não, intervimos, ao custo de ser mandado embora. Atenção para todos, sei, oh! Viva, viva o Frelimo, guiado por moçambicano, povo elogia negu, o colônia, lito de rupo, todo o povo bonito, desde o reguma ao Maputo, luta contra a ferra, lito continua sempre vencerá. Viva, Moçambique, viva a bandeira simpo nacional, viva, Moçambique, e por ti o povo lutará. Todas as manhãs, a formatura dos alunos na missão é um ritual obrigatório e revolucionário antes de irem para a escola. As relações entre a Igreja e o Estado tornam-se menos tensas depois do período socialista, mas os missionários continuam a não ter acesso ao ensino. as estruturas governamentais no campo da saúde também não integram oficialmente os padres. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No entanto, nada os impede de prestar assistência à população em instalações que hoje já não pertencem à Igreja. Aproveitam também para ensinar aos macuas as vantagens da medicina europeia. A irmã Isabel está na missão há 5 anos. Além dos serviços médicos que presta todos os dias, visita frequentemente as comunidades das vizinhanças para evangelizar e organizar campanhas de saúde pública. convidam-me a acompanhá-la, a Mapane. Mapane é uma aldeia que sofreu muito com a guerra, mas aos poucos a vida retoma o seu curso normal. Mapane é uma aldeia que sofreu muito com a guerra. Mapane é uma aldeia que sofreu muito com a guerra. A colabora é uma aldeia que sofreu muito com a guerra. A colabora é uma aldeia que sofreu muito com a guerra. Quando a Frélimo tomou a independência, aquilo totalmente... As capelas, posso dizer, as igrejas foram fechadas. Ninguém rogava a Deus. Ninguém. Juntou-nos num pairo. Aldeia. Construímos a aldeia. Livíamos na aldeia. O Renamo estava contra a aldeia, queria que a população ficasse independentemente. Cada um no seu lugar, controlar os seus pés. Porque na aldeia todos os pés dependiam comum. Então o Renamo começou a aproximar-nos aqui. A população sempre sofria entre dois grupos. Os Renamo carregavam daqui e levavam para lá no mado. Os Taferlimos levavam de lá para aqui. Assim houve contração entre os dois grupos. Mal disso quando o grupo da Renamo vir em casa do alguém, pisando os pés ali naquela casa, e eles saíram. Então a tropa da Aferlimo, quando apanharam potas ali, a pessoa também era morta. Eram catanatos. Embora demorarem pessoas, ninguém que tinha alguma coisa. Vivia assim como escravos. Antes da guerra eu ficava aqui. Então, quando arrepentou-se a guerra, tinha-me afastado daqui para Jotemori. Toda a zona era pantonada. Ninguém vivia aqui. Estribuímos há bocado. São casas novas. Os filhos mais novos de Pedro não conheceram a guerra que acabou em 92, depois de se ter arrastado durante 16 anos e de fazer um milhão de vítimas. 4 milhões de moçambicanos, expulsos das suas terras, instalaram-se nos arredores das cidades. Um milhão e meio refugiou-se nos países vizinhos. As pessoas falam pouco do tempo da guerra, mas quando você entra nos bairros e conversa com eles, todos sabem, e eles mesmos dizem, Irmã, aquele aí era deste partido e atuou assim e assim e assim, matou tantas pessoas, vinha desta maneira, da outra maneira. Quer dizer, vive-se como um tempo um pouco oculto, que não se fala, que ninguém denuncia. e depois, quer dizer, às vezes dá a sensação de que a única vingança que o povo consegue realizar é uma vingança através de feitixos, porque o povo utiliza muito isso. Não vai matar aquele que matou a sua família, por exemplo, com facas agora neste tempo, ou com catanas, nem vai lhe aleijar também não, ou roubar não, mas vai procurar algum curandeiro tradicional para lhe amaldiçoar, isso se utiliza muito, não é? A maldiçoar as suas machambas, ou a pessoa, não sei, utiliza-se muito. Eu acho que também, quer dizer, uma maneira de psicologicamente o povo agir quando não tem, digamos, direito a uma vingança aberta. Mas o coração deles ainda deseja que seja algum tipo de compensação. Assim, superficialmente, todo mundo convive e não faz problema, e se relacionam e tudo isso, mas depois embaixo há qualquer coisa que não anda bem. Quando ainda se precisa recorrer à metodologia tradicional para resolver estes problemas, é porque ainda a reconciliação não está bem. Esta manhã, volto à estrada, à procura do Regulo, Soluó e Sattat, dois amigos do engenheiro Silva. Sigo as indicações dele. Sattat mora na estrada de Fernão Veloso, em Metiva, do lado direito da estrada, mesmo antes do cruzamento que vai para Lilálar. Junto à Berma da Estrada, ao perseguir a minha busca, deparei com um batuque. Faziam-no por indicação de um curandeiro. São precisos dois dias de dança para expulsar o mal que atinge uma paciente. Lembro-me que a irmã Isabel me contou que hoje estão a ressurgir, quase com a mesma força de antes, o recurso à medicina tradicional entre os camponeses, assim como um grande número de práticas culturais macuas, proibidas durante o socialismo. Música Música Prossigo o caminho em busca de Sattat. Ali, que o vê muitas vezes, confirma-me que ainda estava vivo. Manuel serve-me de guia. Aqui não falar macuã é um obstáculo. Música Música